Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a Casa Real que une Brasil, Bélgica, Reino Unido e Portugal. Solta a vinheta! O que é a Casa Saxônica Coburgo e Gota? É a Casa Real e dinástica de várias monarquias europeias, reinando atualmente na Bélgica, através dos descendentes de Leopoldo Jorge e no Reino Unido, através dos descendentes do príncipe Albert, marido da rainha Vitória. Devido ao sentimento anti-alemão reinante durante a Primeira Guerra Mundial, o Jorge V, avô da rainha Elizabeth II, resolve mudar o nome do seu ramo, Saxo Coburgo e Gota, para Windsor, em 1917. O mesmo aconteceu na Bélgica, onde o nome foi alterado para Van Bélgica. Os Coburgo têm ligação dinástica com as duas ramificações da Casa dos Bragança, a portuguesa e a brasileira. Com relação à portuguesa, surgiu a Casa Bragança Saxo Coburgo e Gota. Foi a última casa que reinou em Portugal, resultante do matrimônio entre a rainha Dona Maria II e Fernando Saxo Coburgo e Gota. Fernando era filho de Fernando Jorge Augusto Saxo Coburgo e Gota, que era irmão de Ernesto I, que vinha a ser pai de Albert, marido da rainha Vitória. Portanto, Fernando, rei consorte de Portugal, e Albert, príncipe consorte do Reino Unido, eram primos. Lembrando que Albert é bisavô da rainha Elisabeth II. Considerando o ramo dos bagança, Saxo Coburgo e Gota, esse teria tido início com a ascensão do rei Pedro V, em 1853, até o exílio de Dom Manuel II, devido à implantação da república, em 5 de outubro de 1910. O ramo principal dessa casa extinguiu-se em 1932, devido à morte de Dom Manuel II, que não deixou descendência direta. Já com relação ao Brasil, o ramo Saxo Coburgo e Bragança nasce de parte da Casa Imperial Brasileira. Teve origem no casamento de Dona Leopoldina de Bragança, princesa do Brasil, filha do imperador Pedro II, com o príncipe Luiz Augusto Saxo Coburgo e Gota. Luiz era neto de Fernando, que era pai de Fernando II, de Portugal, marido de Maria II, tia de Leopoldina de Bragança. Dessa união foram gerados quatro filhos, mas apenas dois, Pedro Augusto e Augusto Leopoldo, permaneceram com a nacionalidade brasileira. É bom ressaltar que entre os membros desse ramo não se manteria a utilização do dom, visto que, pelas regras nobiliárquicas luso-brasileiras, tal título não é transmitido pelas vias maternas. No caso de Dona Leopoldina, entretanto, após a morte dela, seus dois primeiros filhos varões, Pedro Augusto e Augusto Leopoldo, foram trazidos para o Brasil e criados como herdeiros do Império Brasileiro. Porque Dona Isabel, herdeira do Império, não conseguia gerar filhos, os príncipes Augusto Leopoldo e Pedro Augusto, passaram a receber o tratamento de Alteza e de Dom, sendo, para todos os efeitos, príncipes do Brasil. Entretanto, tal condição, Brasilizou-se com o nascimento de Dom Pedro de Alcântara, primeiro varão de Dona Isabel e de seus irmãos. Com isso, mesmo que Pedro Augusto e Augusto Leopoldo fossem tratados como tais por esse breve período, oficialmente eram príncipes Saxe-Coburgo-Gota, recebendo o tratamento somente de Alteza. É isso, o vídeo de hoje é esse, curte, espalha, compartilha, eu estou esperando por você, se inscreve no canal. Tchau!